Quem acompanha o canal diariamente sabe que quando eu acho que o Inter faz um negócio bom, eu venho aqui e elogio. Assim como venho aqui e critico quando acho que o negócio não é tão bom assim. Mas é inegável que o Internacional está fazendo uma belíssima janela de transferências. E eu começo esse vídeo falando sobre a contratação de Bruno Gomes. Ele que foi anunciado ontem, já está no BID e já pode estrear pelo Internacional. Aliás, reestrear porque ele já pertenceu ao Inter anteriormente. Porque essa negociação, em específico, foi uma tacada de mestre da atual diretoria do Internacional. Foi uma negociação extremamente bem feita. Então começo esse papo falando contigo sobre esta contratação em específico. Por que eu digo que foi uma tacada de mestre? Uma jogada de mestre por parte da diretoria do Internacional. Embora Bruno Gomes não seja ainda um jogador de elite, um jogador top, um jogador dos mais consolidados em sua posição no futebol brasileiro. Enfim, não seja um Thiago Maia multicampeão. É um jogador de 22 anos de idade. Ou seja, extremamente jovem. Jogador de seleção pré-olímpica. Um volante jovem e que está em ascendente. Ou seja, vem melhorando a cada dia. Repito, somente 22 anos de idade. E por que eu digo que foi uma tacada de mestre? Foi uma negociação extremamente bem feita. Porque o Inter vai pagar por Bruno Gomes somente 4 milhões de reais. Porque geralmente a gente vem aqui e fala de negociação. Olha, tantos milhões de euros. Tantos milhões de dólares. O Inter vai pagar 4 milhões de reais por este jogador. Um valor baixíssimo para o mercado atual do nosso futebol atual. O mercado de transferências com tantos jogadores extremamente inflacionados. Ou seja, o Inter está adquirindo um jogador que está em ascendência. Um jogador jovem. Um jogador de seleção pré-olímpica por menos de 5 milhões de reais. É claro, o Curitiba queria 6 milhões. Mas como ainda estava devendo para o Internacional? Um valor referente à contratação de Bruno Gomes. Porque o Curitiba contratou o jogador do Internacional. O Inter abateu então este valor ali na casa dos 2 milhões de reais. E vai pagar somente 4 milhões por um jogador de 22 anos de idade que está em franca. A ascendência está muito bem e tende a evoluir cada vez mais. Um jogador de muita qualidade que pode fazer as duas funções. Ou seja, ele pode fazer tanto de primeiro volante quanto de segundo volante. É claro, de início não vai ser titular no Internacional. Pelo menos é o que eu acredito. Hoje, Arangues e Bruno Henrique juntos estão formando uma grande dupla. Mas é um jogador interessantíssimo por um valor que pegando o nível hoje do futebol atual, o jeito que o mercado está inflacionado, um valor quase que simbólico. De um jogador que tende a crescer, tende a evoluir, já está mostrando qualidade. E por ter 22 anos de idade, vai ter com certeza uma revenda futura muito favorável para o Internacional. Então, o Inter ganha de todas as maneiras nesta negociação. Por pegar um jogador jovem, um jogador que ainda vai crescer, mas que já está jogando muito bem. Vai dar retorno desportivo. Pode fazer as duas funções do meio campo. Tanto o primeiro volante quanto o segundo volante. Por um valor baixo, repito. E com uma idade que com certeza, se destacando, vai ser revendido por muito mais. Assim como eu falo, e já falei agora há pouco, quando uma contratação eu não considero boa, esta contratação é ótima. Ainda mais nestes moldes. Bruno Gomes, por 4 milhões de reais, é quase dado. Foi quase uma doação do Curitiba ao Internacional. E alguns colorados têm me questionado. Tá, e o Inter vai mandar o Matheus Dias para o Fortaleza realmente? Ou vai mandar o Tauan Lara para o Fortaleza realmente? Porque é esta informação de alguns colegas. O Inter sim adquiriu o Bruno Gomes do Curitiba, mas o jogador tinha uma negociação avançada com o Fortaleza. E como o Inter se meteu nesta negociação, conforme alguns colegas jornalistas, o Inter iria compensar o Fortaleza mandando o jogador para lá. Olha, vocês não conseguiram o Bruno Gomes, mas como a gente atravessou, a gente vai mandar Matheus Dias, Tauan Lara, até os dois talvez. Eu realmente não consegui confirmar essa informação. Acho até esquisito, mas respeito as informações dos colegas. Cada um tem suas fontes. Mas eu não vejo motivo de o Internacional mandar um jogador para o Fortaleza, sendo que o Fortaleza não era dono do passe de Bruno Gomes. Ah, mas o Inter atravessou a negociação. O jogador tinha uma negociação avançada com o Fortaleza. Mas ter uma negociação avançada não é nada assinado. Nada impede de o Inter ou qualquer outro clube atravessar, oferecer mais e levar o jogador. Eu não vejo motivo para o Internacional enviar um jogador para o Fortaleza. Só se realmente for uma cortesia por ter atravessado a negociação para manter uma boa relação com o Fortaleza. Mas de resto, eu não vejo motivo. Mas enfim, não consegui confirmar esta informação. E cabe ressaltar também que nós estamos na segunda quinzena de fevereiro e o presidente Alessandro Barcelos cumpriu uma das coisas que prometeu em campanha. Porque durante a campanha ele disse o seguinte, que caso fosse reeleito, iria reforçar o Internacional em todas as posições. E isso, repito, não sou eu que estou dizendo o presidente que prometeu em campanha. E sim, já cumpriu. Contratou goleiro, contratou volante, contratou meio campista, contratou atacante, contratou zagueiro. Detalhe, reforços de qualidade que a gente tem que destacar. Casos de Robert Renan, zagueiro na mira do Real Madrid, hoje o maior clube do mundo. Alário, que é um atacante extremamente conhecido a nível mundial, que agora está recuperando seu futebol depois de uma longa lesão. Bruno Gomes, que tem um enorme futuro pela frente e por este valor baixíssimo. Borré, enfim, uma série de boas contratações. Isso eu já falei diversas vezes por aqui. O Inter não precisaria contratar um pacotão, 10, 12 jogadores. Já tem o elenco qualificado. Agora é qualificar mais, complementar as deficiências que foram constatadas na temporada passada. E é exatamente isso que está sendo feito. Pode gostar ou não do presidente do Internacional e tudo bem, faz parte da democracia, mas é fato. Esta promessa ele já cumpriu. Nesta janela de transferências chegaram reforços para todos os setores do campo. Mas ainda falta um lateral. Um lateral esquerdo para fazer sombra ou até ser titular no lugar de René. E a diretoria do Internacional está atrás disso. E ainda falando sobre as contratações, falando sobre esta janela de transferências, eu já vi alguns torcedores e até alguns colegas jornalistas, caso, por exemplo, do Jairo Vinc, um cara bacana pra caramba, se inscrevam lá no canal dele, dizendo, é a maior janela de transferências da história do Internacional. É a melhor janela que o Internacional já fez. Bom, aí eu quero dar o meu pitaco. Para mim é uma das melhores. Justamente por ter contratado peças de qualidade, alguns jogadores de renome, outros com enorme potencial de crescimento e valorização, mas para mim não é a melhor. E eu vou dar um exemplo. Como eu falo muitas vezes por aqui, quantidade não é qualidade. Embora essa janela, ao meu ver, seja uma das maiores da história, justamente por esses fatores que eu citei, para mim, a janela da metade do ano passado foi melhor. E digo mais, a janela da metade do ano passado, ao meu ver, foi a melhor janela, pelo menos da história recente do Internacional. E por que eu digo que quantidade não é qualidade? Porque não chegaram muitos jogadores na metade do ano passado, mas chegaram três jogadores que mudaram completamente a qualidade do Internacional. Mudaram, inclusive, a maneira de o Internacional jogar. Três jogadores de seleções. Arangues, que tudo bem, foi contratado antes, mas só pôde estrear após a janela de transferências, ou seja, restreou pelo Internacional em julho. Jogador de extrema qualidade que mudou o ritmo do meio campo do Inter. Jogador de seleção chilena. Rocher, jogador titular de Copa do Mundo. Goleiro titular da seleção uruguaia. E Ener Valencia, o maior ídolo da seleção do Equador. Seis gols em seis jogos de Copa do Mundo. Naquele momento, um dos cinco maiores artilheiros do futebol europeu. Estava ali disputando artilharia com caras como Haaland e Mbappé. Então, ao meu ver, a janela deste ano, deste início de ano, é uma das melhores. Mas, ah, da metade do ano passado, realmente mudou o Inter de patamar. Colocou o Inter, não somente o outro patamar, desportivo, técnico, mas também em termos de marketing. Os olhos do futebol mundial se voltaram ao Internacional, por justamente trazer três jogadores de seleções. Jogadores de Copa do Mundo. Jogadores de muita qualidade. É inegável que o trabalho feito nesta janela de transferências, a maneira que as negociações estão sendo feitas, parceladas, não estourando o orçamento do Internacional, é uma das melhores. Mas, a da metade do ano passado, ao meu ver, foi o que realmente mudou o Internacional de patamar. E antes da gente cerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui o que tu achou da contratação de Bruno Gomes, da maneira que foi feita, os moldes que foram feitos. E a janela de transferências atual, tu concorda que é uma das melhores da história? Ou tu tá naquele grupo que acha que já é a melhor da história do Internacional? Ou tu pode estar naquele grupo que não, não é bem assim, estão aumentando demais? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E sempre muito importante, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!